A vida do pai, solo, morando na China, brasileiro, latino, gordo, não é fácil. 10 horas da noite, vocês estão ouvindo o barulho da máquina lavando, porque é o horário que a gente tem pra gravar vídeo e bater roupa. E é isso que eu estou fazendo, gravando vídeo, batendo roupa, então vocês não vão se importar com esse som lá fora. E hoje eu vou dar um segredo pra vocês, que muita gente morre, passa anos da vida procurando saber esse segredo, e muita gente não sabe, eu vou dar esse segredo pra você de graça, sem precisar ler um livro, que é qual é o segredo pra você vir morar na China, o que você precisa. Na verdade, eu vou falar aqui da China, mas eu acho que pra qualquer lugar do mundo que você vai, você precisa desse material específico que se chama paciência. Isso mesmo, paciência, isso é uma lição que já confusiu o filósofo chinês da China, já ensinava pra gente, o povo precisa de paciência, ele diz assim mesmo, o povo precisa de paciência pras mudanças. Se você quiser mudar pra um lugar, paciência. Eu vou explicar porquê logo depois da nossa vinheta, então se bora. Seja muito bem-vindos, meu povo, meu nome é Ivan Fleury, também conhecido como o Embaixador da China, e também como o brasileiro que mais filosofa aqui na Ásia, do outro lado do mundo. Seja muito bem-vindos aqui ao meu canal, se é a sua primeira vez, já deixa o seu like, seu comentário, e bora discutir, filosofar sobre o que é necessário pra vir morar aqui na China. Vou contar pra vocês que o povo sai da sua casa já sem paciência, já sai irritado, estressado. A pessoa acha que ela tem paciência, mas quando você vai morar no exterior, em outro lugar do mundo, você precisa desse componente fundamental que é muito raro hoje em dia. Porque as pessoas, elas saem de casa achando que o mundo é uma extensão da casa delas ou deles, sabe? Não é assim. Eu, por exemplo, não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho mais de 30 anos, e eu também não sabia das coisas que eu ia passar, que eu ia enfrentar. E paciência é uma coisa que realmente se encaixa e vai te ajudar na tua jornada fora do Brasil, e é imprecedível você ter. Vou dar um exemplo pra vocês, que, por exemplo, esse ano eu comecei a pagar o meu imposto individual, né? Aqui a gente paga o imposto por estar trabalhando, né? Tudo que eu recebo... Os meus ganhos todos, eles têm uma dedução de imposto. E também tem esse imposto aí individual. Eu não vou saber explicar muito bem essa coisa de carga tributária, porque pra mim, confesso pra vocês, é uma coisa complexa. E essa também é uma maravilha, é uma das coisas que você vai aprendendo com o tempo, que todo dia você vai descobrir uma coisa, né? Não é porque eu moro aqui na China há mais de 10 anos, há 11 anos, que eu sei tudo, né? Eu sei um pouquinho que eu moro aqui, né? Mas todo dia eu tô descobrindo coisas novas, e eu tô dividindo aqui com vocês, todo dia é uma lição diferente. Eu tava no início do mês passado, que foi abril, né? Antes de maio, abril, é. Eu tava com esse meu amigo Renan. Renan, dá um like nesse vídeo, que eu sei que você vai assistir. Eu tava conversando com ele, e ele tava me explicando, falando sobre declaração individual de imposto. E eu nunca tinha feito isso na vida, aqui na China. Eu já moro aqui há tanto tempo, eu nunca tinha feito isso. Meu Deus, comecei a balançar nas pernas, porque isso é uma coisa complicada, né? Você que é adulto, você me entende, né? Que é uma coisa, que é um hábito. Eu sempre tive medo de declarar. Não, medo não, assim, preguiça, né? Não sei se eu posso falar preguiça, ou medo de declarar imposto, que é uma coisa, assim, burocrática e tal. Eu falei, meu Jesus, amado, deuses do mundo, vai ser complicado declarar isso, né? Declarar esse negócio de imposto individual. Acho que é esse o nome, imposto individual. Porque tem o imposto que a gente paga no trabalho, que isso a empresa já faz, e tem esse individual, que eu não sei muito bem quais são as regras, hein? Comecei a fazer esse ano. Aí o Renan tava me explicando que foi super fácil. Era só o RH da empresa ir lá no escritório do governo de taxa, né? De taxação, que eles vão me dar uma senha, porque como eu sou estrangeiro, eu não posso baixar o aplicativo, ir lá, criar uma conta, fazer login e já preencher. Porque o chinês faz isso, é muito mais simples, né? Pra estrangeiro não, porque aqui na China, o sistema quase todo, ele só deixa você usar o RG. Então, se você não tem RG, no meu caso, passaporte, então você vai ter aí um retrabalho, um pouquinho mais burocrático, mas vai rolar, vai acontecer, é só... Você vai ter só um pouquinho mais de trabalhinho, tá entendendo? Não precisa ficar com medo. Aí o Renan falou que foi super fácil pra ele, e eu tenho uma filosofia de vida que é o seguinte, que quando uma coisa é muito fácil, que tá errado, vai dar merda, porque não pode ser tão fácil assim, meus 11 anos de experiência mostra que Confuso já tinha me falado, que se o negócio parece fácil, é porque vai dar merda. Tá lá no livro do Confuso. Aí eu fiquei... Eu falei com o RH, né? Que, tipo assim, tem outro problema também, que na minha empresa não tem muito estrangeiro, né? Atualmente tem eu e mais dois estrangeiros, são estrangeiros asiáticos aqui, eu acho que uma é do Laos, e o outro é de Mianmar, eu acho. Enfim, dois estrangeiros asiáticos e eu. E eles também nunca tinham feito isso, porque eu e o RH, eu falei com o RH, eu falei assim, ah, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, né? Nem todo mundo faz isso aqui na China, é bom os chineses fazerem, porque eles recebem aí um dinheirinho de volta, né, do governo, de que eles pagaram imposto e tal. Nesse imposto individual, você pode declarar várias coisas, você pode declarar a casa que você aluga, que é o que eu tô fazendo, né, a casa que eu alugo, você pode declarar educação, você paga escola para os filhos, se você ajuda idoso, várias coisinhas você pode colocar ali que eles aceitam para você ter esse dinheiro de volta. No meu caso, o único que se encaixa é o aluguel da casa, né, porque eu não tenho um filho aqui e eu também não ajudo nenhum idoso. Aí eu mandei mensagem para o RH, o pessoal do RH, eu gosto muito assim que a gente trabalha, porque o pessoal é muito solícito, sabe, em relação a ajudar, eles ajudam mesmo, né, eu mandei mensagem para a moça do RH, ela fala, ok, eu vou resolver para você, a gente precisa ir lá, ela me escreveu basicamente o que o Renan tinha me falado, que tinha que ir lá no escritório, pegar uma senha, criar essa senha, criar esse cadastro, e eu ia só pegar esse cadastro que eles iam criar, colocar lá nos meus dados e ia fazer super simples. Eu falei, gente, eu não estou acreditando que é assim tão fácil, não estou acreditando. Aí foi, ela passou, tipo assim, umas duas semanas para ir, e eu estava assim com medo, porque essa declaração de imposto é de 2022, ano passado, e eu estava com medo que já tivesse passado o período, mas o período de declaração vai até o meio desse ano, até o mês 6. Então, está ok, estou no período, né? Ela foi lá, fez o cadastro, bonitinho, levou o meu passaporte junto com os outros, a gente teve que preparar uma... Sabe aqueles documentos que você prepara, que a pessoa vai representar você? A gente preparou esse documento, ela já tinha lá um formulário, eu só precisei assinar, carimbar e pronto, foi super, sem burocracia nenhuma. Ela foi lá, no meu escritório, passou uma tarde inteira tomando esse chá de cadeira, né? É o chá mais famoso aqui da China. E tem uma outra coisa, lá onde vai, onde você pega, faz esse processo todo, eu já fui lá porque eu precisava pegar os documentos para comprovação de banco, de finanças, enfim. E nesse prédio, gente, eu não sei se está assim até hoje, mas há uns dois anos, quando eu, a última vez que eu fui lá, era um pouco complicado para quem era estrangeiro, porque a gente não tinha como pegar uma senha para ser atendido, para ficar esperando, porque para você digitar lá a senha, pasmem, você precisava informar o número do seu RG. E eu não tenho RG, eu tenho um passaporte, né? Então, foi bom porque eu não precisava ficar na fila, eu passava na frente de todo mundo, mas eu não tinha culpa, eu chegava lá normal para ser atendido, mas eu não tinha culpa, então, eu acabava passando na frente de todo mundo e ficava lá com prioridade, porque eu não ia poder pegar, imprimir uma senha para ficar na fila. Enfim, aí eu já falei, gente, ainda bem que eu não fui, porque se eu fosse, ia ser mais complicado, mas aparentemente, os RHs, eles fazem isso, essa parte mais burocrática, e até porque faz mais sentido, porque imagina você parar, os funcionários, todos estrangeiros, para ir lá fazer esse negócio, em vez de mandar uma pessoa da RH para fazer, então, é mais simples, mandar só uma pessoa fazer, enfim, ela falou, fez, recebi o papel, tudo bonitinho, aí eu já fiquei assim, me tremendo todo, eu falei, agora como é que eu vou pedir ajuda dela para fazer, aí ela me explicou, meu chefe, na verdade, me explicou, que na empresa, todo ano, a gente tem um treinamento, em que eles ensinam, como fazer essa parte, essa declaração de imposto individual, aí eu falei, nossa, se até os chineses, precisam de alguém, para ensinar eles, eu também preciso, e eu sou muito assim, para pedir ajuda, para as pessoas, ainda mais em uma questão financeira, questões financeiras aqui na China, em relação a salários, de quanto você ganha de imposto, é muito complicado, porque existe aí um sigilo, ninguém na empresa pode saber, o quanto que eu ganho, porque está na cláusula do contrato, você não pode falar, o quanto que você ganha, é um tabu na empresa, e você pode ser demitido, por causa disso, eu nunca fui demitido, por causa disso, porque eu, pelo menos, nessa parte, eu respeitei, eu nunca vou ficar, falando de quanto que eu ganho, mas antes da gente, continuar o vídeo, vamos para um recadinho, de um produto, uma dica de um produto, que eu recebi, eu quero mostrar aqui para vocês, se você está procurando, uma solução de áudio, para você que faz vlog, pelo celular, ou usando uma action cam, deixa eu mostrar para vocês, a boia, BI-20, esse pacote, ele é uma solução, muito prática, e econômica, para quem busca, uma solução de áudio, porque são dois microfones, e um receptor, que você coloca ele, ou no seu celular, que pode ser, tanto Android, quanto iPhone, ou também, na sua action cam, e ele é, simples de usar, super fácil, você só precisa, conectar, ligar, e já vai estar, funcionando, no meu caso, eu uso, na minha action, na minha action cam, e eu gosto de usar, com um extensor, nesse extensor, eu comprei, a parte, para colocar, porque no caso, das minhas action cam, ele até, entra muito bem, mas, você precisa tirar, ali, a capinha, da câmera, e eu acho, que se eu ficar tirando, muito, eu tenho medo, de perder, porque eu vou perder, essa caixinha, né, a desvantagem, desse microfone, é que, como vocês podem ver, a embalagem, ela é bem, ela é bem, básica, né, a embalagem de plástico, então, não vem, um lugar, para você guardar, os microfones, então, você precisa, comprar, uma bolsinha, algum lugar, para você guardar, os microfones, porque ele é bem, pequenininho, mas, eu acho, que ele vale, a pena, porque, você não precisa, acertar nada, você não precisa, ser um gênio do áudio, é só você, conectar, e já está funcionando, uma outra desvantagem, desse microfone, para as outras, de marcas, é que você não tem, como controlar o ganho, você não tem, ali, um display, para saber, como é que está sendo, o ganho, então, você precisa fazer isso, ou, do seu telefone, diretamente, ou, na sua câmera, esse aqui é um teste, da câmera, sem o microfone, então, o áudio, que você está ouvindo aqui, é o áudio, apenas, da câmera, para você ter uma noção, de como é, a diferença, com o microfone, e sem microfone, eu, particularmente, acho que o áudio, da DJI Action 3, muito bom, né, e se você usar, o microfone sem fio, a vantagem é, que você pode, é, ficar mais distante, da câmera, e não perder a qualidade, do áudio, agora, eu vou gravar, para você, agora, com o microfone, para você ver a diferença, agora, eu estou caminhando, e você está ouvindo, este áudio, este trecho do vídeo, já, com o microfone, para você ver, que, eu posso colocar, muito longe, muito perto, que, a qualidade, diferença do áudio, não vai dar, diferença nenhuma, agora, eu vou ficar, assim, bem distante, da câmera, para vocês verem, ó, que eu posso ficar, a mais ou menos, até 50 metros, de distância, e o áudio, vai se manter constante, diferente, de que, se eu estivesse, sem o microfone, você ia conseguir, notar, que eu estaria, muito distante, da câmera, e, com o microfone, sem fio, não, com o microfone, eu posso ficar, muito longe, da câmera, e você vai conseguir, ter ainda, um bom áudio, você vai conseguir, me ouvir, aí no vídeo, ainda, vocês podem ver, ó, eu estou, bem longe, bem longe, mesmo, minha gente, é, o que você achou, da qualidade, eu amei, eu acho que a qualidade, está ok, para esse tipo, de microfone, sem fio, ele tem tudo, que o microfone, básico, tem, você pode, usar ele, até, mais ou menos, 50 metros, que é o que diz, o fabricante, a bateria, ela dura, decentemente, ok, eu pude usar, até, por umas, duas horas, duas horas e meias, e, outra desvantagem, também, é que, o receptor, ou a parte, que você encaixa, no seu aparelho, ele vai consumir, a energia, do, do aparelho, para poder, funcionar, mas, essa parte aqui, que é o microfone, você alimenta, pela entrada, USB tipo C, e, ele é um microfone, super básico, que funciona, inclusive, ele tem, até, redutor, de ruído, você aperta o botão, ele reduz, o ruído, então, ele coloca, ali, uma outra frequência, que corta as frequências, mais fracas, né, menores, então, aqueles ruídos, que fica de fundo, que, são ruídos, mais, baixos, ele acaba cortando, suprimindo, e, tem uma outra função, também, de mudo, que você aperta, e, muda o seu, fica sem som, o vídeo, e, uma outra função, que eu achei, bem interessante, nesse microfone, é a possibilidade, de você, colocar ele, em diferentes, posições, ó, porque, essa trava aqui, ó, ela muda, ela gira, 360 graus, então, você pode, colocar, o microfone, em qualquer, ângulo, direcionado, para a boca, da pessoa, que vai falar, eu achei, ele super compacto, super simples, ele tem ali, as suas desvantagens, que eu já falei, para vocês, mas, eu acho, que pelo preço, que ele está disponível, no mercado, vou deixar o link, na descrição, da página da Boia, para você, lá conferir, eu acho, que vale, super a pena, porque, ele realmente, entrega, tudo aquilo, que ele promete, e tem uma qualidade, muito boa, eu gostei, aprovado, e recomendo, aí, eu falei, com o meu chefe, que o meu chefe, é poderosíssima, super gente fina, e, eu não sei, porque eu falei, que ela é, eu adoro, eu acho, por isso, que a gente se entende, aí, ela me ajudou, ela falou, não, eu te ajudo, ela começou, a mexer lá, ela não conseguia, mexer, eu não sei, o que estava lá, porque eu já achei, complicado, porque aqui na China, esses sistemas financeiros, tudo isso, coloca um código, eles abrem ali, uma janela pop-up, aquelas janelinhas, com várias opções, aí, tem vários códigos ali, cada código, é uma coisa, que você precisa declarar, aí, eu achei complicado, complexo, e estava lá, tudo em mandarim, então, até para quem, é fluente, é nativa, que tem essa dificuldade, de entender, precisa desse treinamento, e tal, para fazer, mas, quando você faz sempre, você acaba, fazendo isso super rápido, porque é uma questão de prática, ela não conseguia fazer, de jeito nenhum, ela teve que ligar lá, para o negócio de imposto, aí, o negócio de imposto, falou que ela precisava, voltar lá, porque eles precisavam, ver os meus dados de novo, aí, eu falei, por isso que eu falei, já não é tão simples assim, aí, eu falei, não, não é tão simples assim, para mim, não sei porquê, aí, ela voltou lá, e descobriu, que precisava, que eu precisava, dar para ela, levar lá, para o negócio de imposto, todos os passaportes, que eu já usei na vida, aqui na China, aí, eu falei, gente, mas, para que, que eu vou precisar, mostrar todos os passaportes, se todos os meus dados, do visto atual, do contrato de trabalho, está tudo nesse passaporte novo, e passaporte novo, eu já uso, não é novo, eu já uso, pelo menos, uns quatro anos, então, tipo assim, o passaporte antigo, a minha sorte, que eu tenho guardadinho, confuso, já falava isso, guarde seu passaporte, não jogue fora, e eu obedeci, confuso, guardei os meus passaportes, achei guardadinho, então, tudo aí, aí, ou seja, levou um chá de cadeira, perdeu mais uma semana, porque ela sempre agendava um dia, na quarta ou sexta-feira, para ir, voltou, pegou meu passaporte, eu falei, mulher, mulher do céu, foi assim mesmo, que chá de cadeira, me perdoa, me desculpa, porque eu fiquei sem jeito, porque ela estava fazendo um favor para mim, para você ficar ali, perder sua tarde inteira, com uma coisa que eles poderiam ter falado antes, que precisava levar o meu passaporte, ela também ficou muito puta da vida, por ele, no caso, ela ficou, não, se preocupe, vou te ajudar, e tal, entreguei para ela o passaporte, isso no dia seguinte, aí ela falou, próxima semana eu vou lá, e isso já se passaram, três semanas, isso resumindo bastante, aí, quando ela voltou lá, com os passaportes e tudo, gente, a gente viu qual era o novo problema, o meu nome, no sistema, tem, com, sei lá, três nomes, aí ninguém sabe, porque tem três nomes meus, é todos os meus nomes, mas se chama diferente lá, o único que estava certo, é um que estava sem espaço nenhum, e o número precisa coincidir, com o número do banco, que está lá escrito no banco, e não coincide, não, está tudo separado, no banco, e lá no cadastro do sistema, está tudo sem espaço, está como se fosse um nome só, parecia um nome russo, assim, gigantesco, o nome alemão, aí eu falei, gente, agora, e eu não posso, eles não podem mudar, aí, até lá, aí, ela, ela falou para mim, então, vamos tentar cadastrar, o teu imposto agora, aí, a gente cadastrou o imposto, peguei o contrato, né, da casa, ela fez para mim, aí deu esse problema, que o meu nome, do banco, não dá match, não coincide, com o nome que está cadastrado, lá no governo, como é que eu faço para resolver isso, com paciência, eu esperei fundo, né, aí eu falei o seguinte, então eu falei o seguinte, eu vou no banco, eu acho que vai ser mais fácil, não resolver essa história ainda, já estou há um mês, tentando resolver isso, tenho um dinheirinho para receber, eu já vi o dinheiro, gostei desse dinheiro, aí eu tenho que ir lá no banco, primeira alternativa, né, que eu pensei, então eu vou lá no banco, que eu vou pedir, explicar a situação para o gerente do banco, para ele mudar o meu nome, e colocar o meu nome tudo junto, sem espaçamento nenhum, aí entra no sistema, eu consigo receber, se ele não conseguir mudar, o banco falar que não pode, que eu acho um pouco difícil, o banco não poder, mas já estou preparado para não, que eu não, a gente já tem, né, se ele não tiver, eu vou ter que ir lá no prédio do governo, junto com a mulher do RH, e a gente vai ter que explicar a situação, que lá no governo, está escrito errado, e eles vão ter que dar jeito, deles mudarem, né, e ela falou que eles podem fazer isso, só que é uma passação, de passação não, tipo, é uma injeção de saco, mais um chá de cadeira, que a gente vai levar a tarde inteira, só para resolver isso, né, então, por isso que eu falo, paciência, é um exemplo assim, bem tosquinho, para você ver, o quanto a gente precisa ficar, respirando forte, um outro exemplo, que eu posso dar para vocês, teve um rapaz, nessa casa aqui que eu moro, é uma, é uma empresa que aluga, né, eu gosto, que é uma empresa super conceituada, e tal, e eu estou no grupo, dessa empresa, então, tem vários inquilinos ali, gente, é cada, é cada história, daquele grupo desequilino, que eu vou trazer uma para vocês, que é a história de um rapaz, é muita gente sem noção, gente, é um rapaz que chegou lá, no grupo, postando, falando, super agressivo, falando assim, ai, eu tenho uma, uma moça que divide o quarto, né, a casa comigo, que é, existem duas modalidades de casa, você pode alugar a casa inteira, como no meu caso, eu alugo uma casa inteira, que é um estúdio, né, isso aqui, ou você pode alugar uma casa maior, e cada um mora num quarto, né, então é uma casa grande, e divide cozinha, divide área, é, sala, divide as áreas comuns, né, banheiro, enfim, divide tudo, só não o quarto, o quarto que ela não fica no seu, né, e o rapaz estava muito estressado, porque de acordo com ele, a moça que dividia com ele, a casa, ela era muito barulhenta, ela batia a porta, e isso incomodava ele, que ele queria dormir, ela chega, ela bate a porta, ele não conseguia dormir, então gente, o que esse moço infernizou, falava que ela não tinha educação, ela não era educada, já estava assim, de um nível, que ninguém mais estava aguentando, eu estava já saturado, esse homem mandando mensagem lá no grupo, exigindo que o pessoal da empresa respondesse, né, então, o que foi a solução da empresa que deu para ele, né, que ele poderia se mudar, porque essa empresa aqui tem vários quartos, né, para um outro quarto, sem pagar taxa nenhuma, ele só precisaria se mudar, só que ele não queria, não queria, não queria, não queria, ele ficava mandando mensagem, repetindo a mesma coisa, e a gente, eu falando para ele, né, e outros inquilinos falando, que a solução já foi dada, que ele deveria se mudar, porque se você vai morar num lugar que é uma casa compartilhada, você tem que ter a paciência para saber morar com pessoas que vão ter hábitos de higiene diferentes do seu, que vão ter hábitos de comportamento diferentes do seu, e paciência, se você não consegue isso, faz que nem eu, mora numa casa sozinho, né, aí ele começou a ficar puto, assim, achando que estava todo mundo atacando ele, e eu explicando que nem estava atacando ele, porque ele não queria simplesmente aceitar a solução, ou ele aprendia a ter paciência para conviver com isso, ou ele aceitava a proposta da administração da empresa, né, do Zirum, que é aqui onde a gente mora, e ia mudar para um outro lugar, um outro lugar que talvez tivesse pessoas ali que fossem dormir mais cedo, né, que nem ele, né, e ele não insistia, não insistia, falando que isso não era a solução, que ele não aceitava isso, que a solução era educar ela, ou seja, na cabeça dele, alguém da empresa, olha a cabeça da pessoa, tinha que ir lá na casa, conversar com a mulher, e educar ela, para que ela não fizesse barulho, gente, isso me lembrou muito de uma história que passou comigo, que eu já moro aqui, né, usando esse sistema há muito tempo, né, e eu trabalhava de noite, então, quando eu saía do trabalho, já era tarde, tipo assim, nove da noite, eu ia para a academia, aí ia para a academia e voltava para casa, sei lá, onze da noite, então, eu voltava tarde para o trabalho, e a moça, que era uma moça chinesa, que morava comigo, ela não gostava disso, tinha ela e mais outras duas pessoas, então, eram quatro pessoas em uma casa, cada um tinha o seu quarto, ela não gostava quando chegasse depois da meia-noite, onze e meia, porque eu fazia barulho, acordava ela, né, batia, na época, as portas não eram de fechadura automática, era de fechadura normal, com chave, né, você tinha que ter uma chave para entrar, ela não gostava, assim, aí voltava, mas ela falava, um monte de coisa comigo, eu entendi que ela estava me xingando, e o clima ficou assim, insustentável, que chegou no ponto, de que eu cheguei, numa sexta-feira, eu tinha chegado ao trabalho, né, e eu lembro que eu fui para o aniversário de alguém, né, obviamente, né, tipo assim, gente, eu sou solteiro, sexta, saia, domingo, você quer sair, né, ir para uma festa, uma coisa assim, na época eu saía para a festa, né, então eu saí sexta, e eu fui para o aniversário de uma amiga minha, uma ex-amiga minha, que não é, eu acho que é uma ex-amiga minha, fui, e cheguei, sei lá, uma da manhã, e a porta estava trancada, gente, por dentro, na chave, eu fiz um barulho, eu chamei, só não chamei, chamei essa menina de várias coisas, só não de santo, gente, eu descasquei ele na porta, fiz o barulho, acordei a casa inteira, o prédio inteiro, né, o vizinho, né, que veio chamar, chamaram a polícia, e a polícia explicou, sentou com a mulher e explicou, olha, vocês dividem a casa, você não pode, é, trancar a casa, se você está se sentindo incomodada, que ele faz barulho e tal, que abre a porta, então você tem que se mudar, ele falou basicamente, o consenso de conviver com uma outra pessoa, né, cada pessoa vai ter seu, sua forma, né, de viver, então eu, por exemplo, já morei em lugares em que as pessoas eram imundas, do jeito que elas utilizavam a cozinha, banheira, então ficava sempre muito sujo, eu não gostava, e como eu sabia que eu não ia ter como mudar as pessoas, porque as pessoas tinham o direito de viver na porquice, de serem porcas, e não, e isso me incomodava, eu sabia que ou eu morava com alguém que eu já sabia da limpeza, ou eu tinha que morar sozinho, como eu estou fazendo aqui no caso, né, eu vim morar sozinho, né, e gente, esse dia foi bem estressante, porque, né, tipo, deu polícia, deu coisa, né, ficou um clima horrível, aí no mês seguinte eu me mudei de lá, porque eu já estava assim, estressado, esgotado, e imagina, você trabalha o dia todo, e você simplesmente não pode, por exemplo, no final de semana, ir para um lugar, voltar tarde, porque fulano vai se sentir incomodado, se você abrir a porta da casa, porque era uma fechadura, não sei nem explicar muito bem a fechadura, mas era uma porta que fazia barulho, porque você entrava assim, sabe aquelas portas antigas, assim, que vai abrindo, e vai anunciando a sua entrada, era assim, nem que se botasse assim um óleo, ia funcionar, ia melhorar, porque era assim, a casa, e a mesma coisa desse rapaz, né, e a gente falando para esse rapaz, que ela não ia mudar o jeito dela, e nem ele também ia querer mudar, e ele não queria, né, aceitar a sua solução, esse grupo, gente, acontece cada história, se você quiser, conte assim, eu estou pensando até em fazer um vídeo, contando as minhas, algumas histórias, de quanto eu dividi a casa, porque a gente é muito, passei muito sufoco, muitas histórias, é, e eu vejo, eu noto isso, né, a falta de paciência, né, até uns meses atrás, teve um estrangeiro, que acabou virando notícia, aqui na China, porque ele simplesmente, ele despirocou, literalmente despirocou, ficou sem a piroca, porque aqui na China, o pessoal que tem moto, eles passam pela calçada, passam mesmo, atropelam a pessoa, e buzina, para você sair, do frente da calçada, por mais que aqui, por exemplo, aqui em Beijing, ou em algumas cidades, eles tem uma faixa exclusiva, para bicicleta e motocicleta, eles não usam essa faixa, eles querem passar pela calçada, e é um inferno isso, e alguns estrangeiros, não aceitam isso, alguns estrangeiros, perdem a paciência, aí este homem, vai na hora disso aqui na China, porque ele, às vezes, começou a gritar com o motoboy, e ele começou a gritar em inglês, que é, obviamente, um homem branco, que fala inglês, né, gritando ali, gente, eu achei ridículo, e a pessoa falando assim no grupo, esse homem chegou hoje na China, que ele não tem paciência nenhuma, e é isso, gente, eu acho que para você morar, né, não só para a China, como eu falei, mas para qualquer país do mundo, eu acho que você precisa de paciência, você não pode enfiar a sua paciência lá no cu, e esquecer dela, gente, porque você vai passar por situações, que você vai precisar o quê? Dar uma respirada, reza ali um mantra, faz uma yoga, respira bastante, e vive a situação, e lembra que aquele problema ali, que você está passando, é uma coisa temporária, né, põe isso na sua cabeça, é uma coisa temporária, e que você precisa achar uma solução para isso, então, se você está com a cabeça quente, esfria a cabeça, desesquenteia a cabeça, deixa a cabeça bem zen, bem, né, vai contar carneirinho, vai fazer alguma coisa para tirar essa tensão da cabeça, dá meia volta, vai andar um pouquinho, respira, volta a cabeça mais tranquila, e se precisar você mudar de algum lugar, se muda, né, toma uma atitude, que seja você, porque você não pode esperar que as pessoas mudem, que as pessoas acham, que nem você espera, sabe, que nem aqui, tem muitas coisas que acontecem aqui, por parte do governo, por parte da empresa, que não é como eu faria, e eu só respiro, eu aceito, eu respiro bem fundo, eu acabo aceitando, porque não tem como a gente mudar, né, em relação a isso, igual como eu falei para vocês, como mudaram a relação, dos dias de, que a gente pode ficar em casa, por conta de doença, né, mudaram assim, eu só aceitei, respirei fundo, eu falei, o que? ok, vou aceitar, aceitei, né, estou rindo agora, mas estou rindo de nervoso, então, a gente precisa ter essa, com essa lição, todos os dias, de muita paciência, se você for esbravejar, abre a janela e grita assim, às vezes eu grito, a senhora, eu grito assim, aí eu estou melhor, respiro assim, gritei, joguei toda essa tensão para fora, respira, estou melhor agora, aí eu vou fazer minhas coisas, e vou sorrindo, e assim, eu vou vivendo a vida, gente, porque a gente tem que viver assim, porque assim, o cabelo eu já não tenho mais, vou perder mais o que? Dinheiro também eu não tenho, né, então, cabelo eu já perdi, dinheiro eu já perdi, então, eu não posso mais perder a paciência, eu tenho que cultivar um pouquinho do que eu tenho, porque se eu perder a paciência, minha gente, não sei o que eu vou fazer na minha vida, essa lição de hoje, tá bom? Eu queria agradecer a todo mundo que é membro aqui do canal, olha aqui os membros aqui do canal, que fazem esse canal acontecer, e se você não pode virar membro, então, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha, pra esse vídeo chegar a novas pessoas, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, e até a próxima. Tchau. Tchau.